Olá, estudantes! Estamos aqui na Escola Novo Horizonte para mais uma aula do SAEP em preparação para essa prova. Então, fica bem atento às nossas questões que vamos tentar resolver aqui com a ajuda desses alunos da Escola Novo Horizonte. Fica bem atento e vamos participar. E para começar, tem uma dinâmica aí que eu quero que todo mundo aqui participe, tá certo? Olá, estudantes! Estamos aqui hoje para mais uma aula do SAEP, não é isso, professora Márcia? É isso, professora Iris! E hoje, antes de começar a aula, eu quero a participação de todos vocês, tá certo? Tudo que eu fizer, eu vou ler um textozinho para vocês e vocês vão me ajudar com os gestos, tá certo? Toda vez que eu falar a palavra... A palavra faz, aí vocês vão fazer, ó, igual a professora Iris que você está fazendo. Quando falar amor, a gente vai se abraçar, não é isso? Tudo que eu posso fazer, porque você se amaria, gente? Quando falar a palavra garra... Bate o pé! Aí! Quando falar a palavra sorriso, vai dar uma... Gargalhada! Bate o pé! Bate o pé! Bate o pé! Bate o pé! E quando for, bem-vindos, a gente vai fazer o quê? Muito bom! Então, vocês já estão ensaiados e vamos conversar... Então, presta bastante atenção à história, tá certo? Era uma vez, um garotinho chamado Amor. O Amor sonhava com a paz. Certo dia, descobriu que a vida só teria sentido quando ele descobrisse a paz. E foi justamente nesse dia que o Amor saiu à procura da paz. Chegando ao colégio onde ele estudava, encontrou seus amigos, que tinham um sorriso nos lábios. E foi nesse momento que o Amor passou a perceber que o sorriso dos amigos transmitia a paz. Pois, percebeu que a paz exige no interior de cada um de nós. E para isso, basta dar um sorriso. E nesse instante, interferindo os pensamentos do garotinho Amor, a turma toda gritou forte. Amor! Amor! Você encontrou a paz? Que procurava? O Amor respondeu com muita garra. Oi, gente. Eu sou a professora Esté Marques, professora de português, de língua portuguesa. E estamos aqui para responder junto com vocês algumas questões do SAEP, da avaliação do SAEP. Certo? Oi, gente. Tudo bom? Eu e a professora Esté estamos aqui. Eu sou a professora Eli Graciele. Muito feliz de estar aqui com vocês. E vamos aí apresentar algumas questões, trabalhar com vocês, fazer uma leitura aí de alguns textos, de alguns gêneros textuais, para vocês responderem. Nós vamos responder juntos, pois vai ajudar bastante vocês, tem muito a ver aí com o que vocês estudaram ao longo do ano e com a prova do SAEP. Vamos iniciar? A gente vai ler, tá certo? A gente vai ler, tá certo? O texto, a gralha vaidosa. Atenção, para a gente responder aí a questão agora, número 5. Júpiter deu a notícia de que pretendia escolher um rei para os pássaros e marcou uma data para que todos eles comparecessem diante de seu trono. O mais bonito seria declarado o rei. Querendo arrumar-se o melhor possível, os pássaros foram tomar banho e alisar as penas às margens de um arruio. A gralha também estava lá no meio dos outros, só que tinha certeza de que nunca ia ser a escolhida, porque suas penas eram muito feias. Vamos dar um jeito? Pensou ela. Depois que os outros pássaros foram embora, muitas penas ficaram caídas pelo chão. A gralha recorreu às mais bonitas e prendeu em volta do corpo. O resultado foi deslumbrante. Nenhum pássaro era mais vistoso que ela. Quando o dia marcado chegou, os pássaros se reuniram diante do trono de Júpiter. Júpiter examinou todo mundo e escolheu a gralha para rei. Já ia fazer a declaração oficial quando todos os outros pássaros avançaram para o futuro rei e arrancaram suas penas falsas. Uma a uma, mostrando a gralha exatamente como ela era. Moral? Belas penas não fazem belos pássaros. E aí, vamos à questão 5. Prestar atenção aí na leitura, lá no momento da prova. Leitura, releitura. A característica da gralha que mais se destaca na história é a... Letra A. Maldade. B. Experteza. Sim. C. Beleza. D. Bondade. Experteza. Experteza. Por que vocês acham que é a esperteza? Muito bem. É a informação ali, o que traz o texto e a fábula. Que ela achou que pegando as penas e outros pássaros, ela ficaria bonita, pois ela se julgava feia. Vamos lá ver se essa é a resposta. Vamos à contagem. 3, 2, 1. Isso mesmo, muito bem. Qual o personagem principal dessa fábula? Letra A. Muito bem. A galha. A C. Vamos às alternativas. Letra A. Júpiter. Não. Letra B. O pavão. Não. Letra C. A gralha. Sim. Letra D. O rei. O rei. Qual é a alternativa? Sim. Está vendo? Vamos fazer a contagem. 1, 2, 1 e... 3. Muito bem. Está vendo? A gente às vezes acha, ai que estado, eu vou ler, reler, reler. Mas quando você mais lê, mais informação vai ficando gravado. Então é automático. Por isso a importância de você estar lendo e prestando atenção no que você está lendo as informações. Então vamos lá. Olá, estudantes. Eu quero saber de vocês quem gosta de matemática. Eita, que maravilha. E se eu pedisse alguém para participar da aula, alguém toparia? Sim? Levanta a mão quem toparia. Olha, como estão dispostos. Então vamos lá. Eu sou a professora Guedima Santos e faço parte da EMAD, eu dou aula em matemática. E a gente vai conversar um pouco sobre as questões de matemática que são sugestivas ao SAEP. Dia 30, vocês vão participar dessa prova, né? Tenho certeza que os estudantes do quinto ano não terão dificuldade. Por português, eu já sei que vocês vão dar show, né? Vocês responderam direitinho. Tenho certeza que matemática não será diferente. Questões simples, as questões são um dozinho. Vocês gostam de comer? Eu também adoro. Eu gosto muito de fazer essa semelhança entre matemática e comida. Que eu gosto de comer tão quanto eu gosto de matemática. E para me ajudar, né? Claro, eu não estou aqui sozinha. A professora Márcia está aqui. E a professora Márcia, que é mais conhecida lá na EMAD como Matemácia. Então, vamos ficar espertos. Eu quero que vocês participem junto comigo. As questões são muito tranquilas, tá? A gente vai começar com uma, que é a de matemática, falando sobre multiplicação. Eu tenho certeza que vocês não vão ter dificuldade. Uma dica importante para a prova do SAEP. Tenham calma. Fiquem tranquilos. Vocês estão preparados. Vocês estão prontos e prontas. Estão prontos, né? Então, não vão ter problema. A gente vai conversar sobre as questões. E quando eu perguntar qual é a letra, vocês vão responder para mim, beleza? Essa questão aqui é sobre multiplicação. Presta atenção na leitura, tá? O importante de matemática é focar na leitura. E a resposta fica mais fácil de encontrar. A questão diz o seguinte. Observe a figura desenhada na malha quadriculada abaixo. Ela representa a área da construção da casa de Pedro. Sabendo que a medida da área de cada quadradinho da malha é igual a 10 metros quadrados. Qual a área total de construção da casa de Pedro? Eu já fiquei sabendo uma estratégia. E encontraram a resposta, inclusive. Mas, dessa vez, eu quero ajuda. E eu escolhi um aluno. Quem é Marcos? Marcos vem fazer a questão para a gente. Vamos lá. Eu vou dar o lápis e Marcos vai fazer a questão. Vamos lá. Será que Marcos vai acertar? O que vocês acham? Ele vai acertar assim ou não? Sim. Sim, né? Então, como a professora Kedema falou, né, minha gente? Nós podemos, na matemática, usar várias estratégias. O nosso amigo aqui respondeu de um jeito. O Marcos pode vir e responder de outro jeito. Então, a matemática tem disso. Você monta a sua estratégia e encontra o seu resultado. Então, aqui, ó. O Marcos está ali. 60 multiplicado por 60, né? Eu acho que esse zero, aquele não existe. Vamos lá. Vamos começar. Vamos ver. Vamos ver como o Marcos está pensando. A lógica é essa mesmo. Então, o Marcos está ali. Onde será? Ele achou 60 vezes 60. Vamos lá. Como ele está respondendo. Vamos ver, né, professora Kedema? Eu estou aqui observando a estratégia que ele utilizou, né? Vamos lá. Vamos lá. Pronto. Ele multiplicou 60 vezes 60. Aí. Deu 360. E agora ele somou com 60, professora Kedema. Olha só. E vamos ver a resposta que o Marcos deu. A resposta é 420, gente. Sim. Olha aí. Com direito a vírgula e número decimal. Uma salva de palmas para o Marcos, minha gente. Pô, senhora. Mais uma de planificação, né? Simples demais de resolver. Muito, muito simples. Dessa vez, ele está dizendo o seguinte. Uma embalagem tem o formato de um cubo, como mostra a figura abaixo. Uma possível planificação dessa embalagem é... É a letra B? Por que não é a letra B? Eu passo a mão. Por que não poderia ser a letra B? Senão vai ficar vazado, né? O nosso cubo fica vazado. Então, eu trouxe aqui um dos métodos de planificação. É semelhante com o que vocês estão vendo aí? É isso? Então, é a nossa letra... Nossa letra é a A. E aí, minha gente, vamos para a questão 19. Olha só a questão 19 de cara. Que tipo de número é esse que está aparecendo aí para a gente nas respostas? Vocês sabem? Número o quê que a gente chama? Que tem vírgula? Que número é esse? Sim, que número é esse? Esses números que a gente escreve com a vírgula. Número o quê? São os números decimais. Nunca viram esses números, não? Onde é que vocês veem esses números? Dinheiro. Quando a gente chega no supermercado que tem ali as etiquetas dos produtos, está tudo assim, em números decimais. E são esses números escritos com vírgula, né? Tem a parte antes da vírgula que está representando o inteiro e tem a parte depois da vírgula que está representando a parte decimal. Sabe o que é decimal? É aquela fração, é aquela parte que é menor do que o real. Por exemplo, na primeira resposta, 6 e 12. 12 o quê? 12 o quê? 12. Sim, mas é o 12 o quê no dinheiro? Centavos. 12 centavos é maior ou menor do que o real? Menor do que o real, por isso que ele está depois da vírgula, ok? A regra é, quando a gente for trabalhar com operação com números decimais, é colocar vírgula abaixo de vírgula. Então vamos embora? Olha só a questão, diz o seguinte, Ana comprou o caderno, qual foi o valor do caderno que Ana comprou? Opa, lá em cima. 6 reais e 10 centavos. Comprou também uma borracha no valor de? Lápis por? Pois é, minha gente. Quanto é que ela gastou, pessoal? Essa operação que a gente faz, a gente faz a operação de quê? Para fazer isso? De quê? A adição. Porém, a regra da adição com números decimais é muito simples. A gente precisa armar vírgula embaixo de vírgula, tá certo? Se você fizer isso na sua armação, é muito difícil você errar. E aí a gente começa a resolver, vocês já descobriram que é uma soma, aí fica muito fácil resolver, gente. A gente vai aqui, ó, para esses números que não é unidade, são os centésimos, aí a gente resolve, ó, deu o quê? Zero, né, aqui a gente somou, ó, os décimos, aí consegue, que deu qual foi o valor? 7 e 20. 7 e 20. Qual foi a resposta? Qual é a letra? 3. A letra D, como alguns de vocês já tinham falado, letra D, muito bom. A letra D, muito bom. Oi, prazer, meu nome é Marcos e esse aluno foi muito importante para mim. Já estou bem preparado para a prova do SAEP e, tipo, isso foi muito bom para mim. Uma dica que eu dou para vocês é para estudar bastante, para tirar um 10 nessa prova. Oi, meu nome é Williane e eu gostei muito dessa aula, foi muito legal e eu aprendi demais. Olá, eu sou Tânia Lima, gestora da Escola Novo Horizonte. Nós, do Trio Gestor, convidamos o Educa Recife para participar aqui na nossa escola de um grande aulão dos quintos anos. E foi maravilhoso. É muito importante, foi muito importante a presença deles aqui na escola. Os meus amigos adoraram. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto